Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? A beleza que nós vamos aprender hoje, muito linda! Essa trança fica melhor num cabelo cacheado, num cabelo mais frisado. Por quê? Não tem nenhum grampo aqui, é só um elástico em cima pro começo e outro pro final. O cabelo muito liso, escorrega, as mechas não param. Eu espero muito que você goste, compartilhe o vídeo, clique no gostei aqui embaixo, marque um amigo, põe lá no seu face, você que tá chegando agora, super bem-vindo e não vai embora não! Eu tô voltando já já pra te ensinar! Essa trança eu começo pegando uma parte de cada lado e prendendo tudo num elástico de silicone, bem no meio aqui atrás. Com esse restante de rabinho, eu vou fazer uma trança de três pontas normal. Não precisa fazer muito apertada, porque nós vamos usar os furinhos dessa trança aqui. Então, pode fazer ela frouxa. Terminou? Apenas reserve, não passe o elástico de silicone. Agora, você vai pegar uma mecha de um lado, vai passar dentro do furinho da trança. Se você tiver o passador, é melhor, o trabalho fica mais bem acabado. Você tem que passar dentro da trança, de cima pra baixo, e depois passar por cima dela mesma, da própria mecha. Eu vou pegar uma mecha do outro lado. Eu vou colocar o passador no mesmo furinho. No mesmo furinho, vou passar a mecha embaixo aqui do passador. Levo a mecha no buraco do passador. Ajeitando um lado, ajeitando o outro lado. Mais uma mecha de lá e mais uma de cá. A mecha passa dentro da trança e sai por cima dela mesma. Vai ajeitando as mechas anteriores e continua. Percebe que eu não coloco grampos aqui. Então, o cabelo muito liso, isso daqui solta, escorrega e não segura. Você pode fazer o cabelo inteiro ou você pode deixar pela metade. Gente, a gente tá um trânsito aqui. Um trânsito de helicóptero, de drone, avião. Não sei o que tá acontecendo, viu? Gente, eu não sei o que foi isso. Parece que eu filmei um drone aqui em cima da minha casa. As duas últimas mechas eu prendo na trancinha do meio. Agora, eu tenho que ajeitar as argolinhas pra ficar o mais igual possível. Enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. O beijo de hoje vai pra Rafaela Cardoso Morretes. Pra Rayane e a Raíssa Ferreira. São duas irmãs lá de Maceió, no Alagoas. E também pra Vilma Salles, de Teresina, no Piauí. Muito obrigada, pessoal, por assistir. Um super beijo pra vocês. Agradeço muito a presença, a companhia, os comentários, os compartilhamentos. E aqui ficou pronta a nossa trança. Você pode nos dois elásticos colocar o adorno que você quiser. E não esqueça de dar um like aqui embaixo. Um super beijão e até a próxima!